Bem-vindos a mais esse novo vídeo e vamos mexer aqui numa sharp. Quantas sharps a gente já não mexeu, né? Essa aqui no caso é de 20 polegadas, ó. Ela nem cabe aqui direito na tela, eu tenho que me afastar bem. E não é minha, tá? É de uma pessoa, um proprietário dessa TV, falou pra gente que ela tá com o vertical fechado. Então, vamos ligar a televisão e vamos ver se a gente consegue reproduzir este defeito, tá bom? Ó. Ah, sim, uma outra coisa que o proprietário falou é que aqui tá quebrado, ó. Eu tenho uma outra tampinha dessa, só preciso lembrar aonde que tá. Mas eu já vi que eu tenho. Acho que tá lá na sucata. E tá mesmo, ó. Nossa, mas tá bem fraco. Ah, ó, tá um pouquinho curto aqui, ó. Ela deve tá com problema na fonte. Às vezes talvez não seja nem vertical, hein? Ou os dois. Ela tem problema na fonte. Tá um pouquinho curto. E aqui tá bem curto. Bom, essas TVs aqui, elas são famosas por darem problema no... no capacitorzinho do... que faz o chaveamento 110-220, né? E às vezes, eventualmente, também no dobrador pode ter algum problema ali naquele capacitor. Essas TVs aqui são famosas por causa disso, tá? Então, antes de mais nada, a gente vai ter que fazer uma revisão nessa fonte, porque ela tá curta no horizontal. verificar se o problema do vertical persiste ou se ele vai mudar. E, então, a gente parte pra fazer uma manutenção no vertical. Essa televisão não vai ser feita uma manutenção extensa, tá bom? Ela vai ser feita um pouquinho de preventiva e mais essa corretiva aqui. Mas vamos abrir e vamos dar uma olhada como que ela tá internamente, né? Eu acho. Parece que essa fonte já sofreu manutenção, né? Parece que já foi trocado esse regulador. Esse aqui é o regulador da fonte. Ok. Esse cara tá muito estranho. Eu nunca vi... Capastora... Verde... Azul turquesa. Sei lá, a cor que é essa aqui. Cinco. Eu acho que esse tanque já foi trocado. E esse cara é o que dá problema. Mas também parece que já foi trocado. Tá até meio torto. Ó. Esse aqui é o que dá problema. Dá muito problema. Esse aqui, quando você vai fazer uma manutenção da STV, sempre tem que trocar, porque ele é muito problemático, tá? Esses dois nem tanto, mas a gente vai ter que... Tem que revisar todos eles, né? Eles não costumam dar problema. Assim como esse também não costumam dar, tá? Eu resolvi trabalhar com a TV de lado mesmo. E é importante... Às vezes parece que o vídeo fica meio maçante, né? Mas é importante a gente sempre observar o estado da televisão inicial. Dar uma olhada. O que foi feito antes, né? O que foi feito... Pra ter um indício. Eu não sei se essa televisão foi feita a manutenção, já voltou a funcionar ou não. Então é bom a gente ver o que foi feito. Se foi tentado reparar esse tipo de problema aqui na STV. Enfim, né? Você elencar alguns possíveis problemas. Porque o principal suspeito foi a última revisão que foi feita na TV. É sempre a principal suspeita, né? Porque a gente não sabe se a TV voltou a funcionar quando ela foi feita a manutenção. Provavelmente sim, tá? Mas às vezes foi colocado algum componente que não é muito legal. Alguma coisa assim, né? Não é o ideal. Então é sempre bom a gente ter um histórico da TV, tá bom? Ó, a gente pode observar que foi feito bastante ressolda, ó. Aqui, ó. Um ressolda que foi bem feio aqui, tá vendo, ó. A solda em si até que não tá tão ruim, mas tá bem sujo o local, ó. A gente precisa limpar, por exemplo, esse lugar pra ver se não tem trilha rompida. Ó, o flyback ele não foi trocado, tá? Ele só foi limpo mesmo. O horizontal também não foi trocado. Foi feito algumas ressoldas aqui, ó. Ó. Esse aqui é o trafo do horizontal, ó. Tá todo mexido no trafo. Do horizontal. Esse problema não tem exatamente a ver, tá? Do que a gente tá vendo com o horizontal. Em princípio, tá? Em princípio. Não tem a ver com o horizontal, tá? Tem a ver com a fonte. A fonte foi mexida, foi ressoldada. Ó. Esse capacitor aqui foi mexido. Que é o... Que é aquele azul turquesa, verde, sei lá que raio de cor. Aqui foi ressoldado. Ó, várias ressoldas. Esse capacitor aqui, ó. Que, ó. Tava tombadinho lá, que tava virado. Que eu falei que sempre dá problema. Ele não foi trocado. Tá vendo? A gente já descobriu que não foi trocado. Esse cara aqui. Não foi trocado. Ele tá assim de fábrica. Ressaldinho aqui. Ressaldo aqui e tal. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Ó. Dá uma limpada aqui. Pra ver se não tem trilha rompida. Mas eu já quero dar uma olhada logo nesse capacitor aqui, ó. Eu vou tirar ele. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou tirar ele e observar ele, tá? É... Antes de qualquer outra coisa, tá? Então vamos lá. Vou tirar esse cara daí. E talvez até substitua ele. E vejo se a televisão tem alguma reação diferente, tá? Eu nem precisei de soldar o bicho, cara. Só uma perna já... Já... De soldou e já saiu. Ó porque que ele tá... Tombado. Porque que ele tava de lado. Ele estufou e explodiu tudo aqui, ó. Dá um ligue nisso, cara. Olha o estado do bicho. Ô caramba. Dá uma olhada no estado. Olha isso, cara. Vê se ele tá bom ou se tá ruim. Ruim, né? A outra perna dele ficou lá, cara. É o que eu falo. Esse capacitor sempre... Tem que ser trocado. É um de 10, 400 volts. Sempre tem que ser trocado nessa TV. É sempre que problema. Sempre, cara. E é isso que eu vou fazer agora, né? Vou trocar ele, ó. O lugarzinho dele ali. Aqui, ó. Vamos lá, né? Capacitorzinho. Vamos ver se tem alguma reação. Vamos ver se tem alguma reação. Substituído. Tá aqui. Eu coloquei um... Um de 56, tá? Porque eu não tinha de 10 por 400 volts. Pus um de 56, que é um capacitor que já tá comigo há um tempo. E eu preciso usar, né? Mas vamos ligar aqui. Eu só fiz isso de por enquanto. Vamos ligar ela aqui. Nada explodiu. Opa, meu dedo tá na frente. Eu acho que não deu reação nenhuma. É, é a mesma coisa. Nada de reação. Mesma coisa. Mesma coisa. Bom. Agora, eu vou dar uma olhada. Ouvir a TV. Aqui, o negócio é o seguinte. É, vamos medir. Eu vou medir as tensões. Pra isso, eu vou ter que pegar o esquema. E vou medir a tensão aqui na saída desse regulador. Eu não lembro qual a tensão aqui. Eu achei uns 300 e tanto. Eu não lembro. Não lembro. Mas isso aqui é sempre uma dúvida, tá? Ó. É transistor substituído. Eu vou desligar ele. Apesar que eu acho que não é ele não, tá? Se ele fosse problema, a gente não teria nem esse risquinho aí na tela. Tem que tomar cuidado. Eu queria tirar essa pasta pra ver se ela tá há muito tempo. Tem que tomar cuidado. Ah, já tá há bastante tempo essa pasta aqui. Então, eu acredito que esse reparo tenha funcionado sem a TV. O que eu vou fazer agora é dar uma olhadinha nesses dois caras aqui. A gente podia... Pode sair medindo a tensão, dar uma olhada nesses caras aqui, né? Se você for mais preguiça, já pode olhar nesse capacitorzinho ou medir as tensões aí, tá? Ai, caramba. Já vi um negócio aqui, ó. Vi um negócio aqui, ó. Estão vendo? Torrado. Torrado. Agora que eu vi, cara. Tá vendo porque é bom observar a televisão sempre, sempre? É esses dois caras aqui, ó. Eu ia dizer até que eles já tinham sido substituídos, será? Ou só foi ressoldado? Parece que tem um... Agora observando bem, ó. Parece que tem um chamuscado aqui no meio, ó. É isso que eu falo, turma. Sempre é bom dar uma olhada. Bom, é... Ainda assim, é interessante a gente medir a fonte, tá? Ver se tá dando a tensão correta. Dá uma olhada no qual é a função desses caras aí. Se eles não tão protegendo o diodo. Às vezes tem diodo em curto, alguma coisa assim. Ou alguma coisa depois, né? Ver qual que é a função deles e analisar. Porque se eles queimarem, é porque tem alguma... Um curto aí, alguma coisa bem ruim aí pela frente. Bem ruim, inclusive. Tá? E é isso que eu vou fazer. Vou... Então, esqueça a ideia do capacitor. Vou medir a fonte e vou dar uma olhada qual é a função da tensão. Na entrada aqui, ó. Pelo esquema tem que ter 280, aproximadamente. Tem que ter 307. Tudo bem, isso não é um problema logo de cara. Mas no emissor... Tem que ter 60, ó. Tá marcando... Tá marcando 123, mas eu não sei se tá certa essa medida. E no emissor também. Tá errado isso. Pelo esquema, deixa eu desligar aqui. Ficou uma desconfiança com esses transistores, cara. Opa! Ó, 60. Tudo bem. Bem parecido. Parece 277. Mas tá bom, vai. Eu quero... A gente já... Isso a gente memoriza, deixa a nossa memória, tá? Eu quero medir aqui também, ó. Aqui. 703. Aqui não fala qual que é a tensão. Acho que a gente teria que ver esse cara aqui. Mas deve ser um 120, tá? Essas TVs aqui costumam trabalhar com 120 aqui. É mais confiável você medir aqui 120 do que lá, tá? Até mesmo porque aqui pode ter algum perfil de onda aí que o nosso multímetro não tá medindo legal. Deixa eu dar uma medida aí nesses 700 aí. Aí a gente vai partir. Eu vou dar uma análise naqueles resistores que queimaram, tá? Eu já peguei a minha sucata aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. Olha como é bom ter uma sucata, ó. Gente, olha aqueles dois resistores aqui, ó. E tem uma trilha no meio deles, ó. Ligando os dois resistores, tá vendo? Bem aqui, ó. Tem uma trilha ali que tá queimada na nossa TV. E a gente já tem resistor também pra pôr aí. Vamos dar uma olhada no 703, né? Vamos lá, turma. Vamos fazendo ao vivo aqui, tá? Ao vivo gravado, né? 703. 703, onde que era mesmo? Aqui, ó. Aqui. 123, tá legal. Eu acho que essa TV não é na fonte o problema, tá? Pode ser que seja na fonte secundária, naquela fonte de 12 volts, tá? A gente precisa verificar também. Porque se a gente não tiver tensão aqui na 12... Tensão... Opa, foi mal. Tensão de 12 volts, a gente vai... A gente não vai ter... Deflexão direito também. Que é aqui, ó. As 12 volts ficam aqui, tá vendo, ó? Esse é o transistor que faz 12 volts na TV. Ele vem aqui do horizontal... Aqui ele vem do horizontal, tá? Uma tensão de 12 volts do horizontal... Do... Perdão, do horizontal não. Do B+. Ele pega aquele B+, passa por um resistor e causa uma queda de tensão que vai até 12. Então, é uma queda de tensão boa, né? É aquela coisa. Não é muito inteligente você cair de 120 volts pra 12 volts com resistor, né? Mas é o que tinha na época. Aqui, ó. Esse cara que faz, ó. 5.6 por 3 watts. Pra você calcular esse resistor aqui, você tem que saber a corrente, mais ou menos, do circuito, tá? Se você for projetar um dia... É, aqui, ó. É... Aqui saiu os 12 volts, tá vendo, ó? 12 volts. E aqui entra uma tensão de 20 volts, se eu não me engano. Não, 13 volts. Acho que lá... Acho que ele passa por esses resistores aqui e cai pra 13 volts. Mas ele vem lá de uma fonte de flyback, tá? Ó. Vamos ver aqui, ó. É dessa fonte aqui, ó. Aqui. Então, você tem que medir aqui. Tem que ter uns 20 volts, aproximadamente, tá? Pra você ter uma tensão correta aqui nos 12 volts, tá? Pra você conseguir sair aqui. Você tem que estar funcionando essa fonte e essa fonte aqui. Senão, não tem 12 volts aqui. E se não tem 12 volts, ele não alimenta esse ceizinho aqui de deflexão. Esse ceizinho... Deixa eu ver se esse também é o caso. É que tem essas sharpzinhas, elas usam mais ou menos o mesmo esquema, né? Mas às vezes mudam algumas coisinhas. Ó. Ela tem uma alimentação... Aqui é uma alimentação... Não, essa aqui não é alimentação, não. Ah, enfim, né? Tem que olhar com calma isso aqui. Ó, VCC11. Uma alimentação dela vem daqui, ó. Aqui vem do horizontal, tá vendo? Esse aqui vem do horizontal. Do horizontal não, gente. Desculpa. É do B+. Aqui, ó. Aquele resistorzinho. Ele vem do B+, tá vendo? Mas ele tem uma outra alimentação. Se eu não me engano, essa TV não tem. Não sei, posso estar viajando. Bom, enfim, eu acho que não. Mas algumas funções da TV só funcionam com esses 12 volts. Então vamos medir aqui a... Ver se tá chegando esses caras aqui. E dar uma olhada na função daquele resistor que tá queimado. Ó, achei os benditinhos. E olha só, ele fica em série com a bobina defletora do horizontal. Ó, tá vendo? Aí ele vem aqui, ó. Baixei demais. Ele sobe aqui, ó. E vem. Pro transistor de saída do horizontal. Então ele vem aqui, passa pro fly. Então com certeza a gente não tem os 12 volts. Porque a gente, como esses caras tão abertos, a gente não vai ter pulso passando por aqui, né? Porque tá aberto o circuito. Consequentemente a gente não tem nenhuma extensão secundária aqui. Agora a questão é por que queimou, né? A gente vai ter que dar uma olhada no capacitor de largura. Eu vou trocar esse capacitor de largura, tá? Ó. A gente pode até pegar a da sucata, não tem problema não. Esses capacitores aqui são... Bem resistentes. Eu nem sei se são eles a causa, né? Mas por precaução. Porque a gente... Eu não quero trocar esses capacitores, esses resistores e eles entrarem em corto novamente. Vou dar uma olhada nesse cara. Esse aqui a gente pode... Ah, esses aqui só de precaução, né? Porque eles tão em série também. Tá vendo? Tá todo mundo em série, ó. Então se ele estiver aberto, onde ele estiver aberto, o circuito simplesmente não funciona, né? Não vai acontecer nada de mais grave. Mas esses caras aqui a gente tem que trocar. Parece que são cerâmico, né? Essa aqui da senso cerâmico. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, então eu fiz aí a substituição dos resistores e do capacitor de horizontal. Eu coloquei um novo, tá? Pra não restar dúvidas. E vamos ligar. Eu não consegui identificar nada de ruim aqui, tá? Só se tiver alguma coisa aqui mais diferente, que não costuma dar muito problema, não sei. Mas em princípio não vi nada de ruim, nem na defletora. A parte vertical da defletora me pareceu com resistência um pouco alta, mas eu não sei exatamente qual que é o padrão de resistência dessa bobina. Ela não tá aberta. E a horizontal parece que tá normal, tá? Eu vou testar agora. Pode ser que fumaça aí os resistores, tá? Espero que não, porque senão eu vou ter que pausar aqui o conserto, né? E comprar outro. Não sei se tem outro escato com esse resistor aí. Bom, de cara não fumaçou, né? Agora tem que ver com o tempo também, né? E ela tá a mesma coisa. O horizontal dela tá funcionando, tá vendo? Mas ele não tá pegando a tela toda. TVzinha difícil, viu? Mexida ainda. O resistor tá lá. O resistor tá lá, de pé. A gente podia medir os 12 volts, né? Eu vou ver onde que tá o resistor que a gente abre. E ele aqui, ó. Aqui é 603, tá vendo, ó? Coletor, base e emissor. Vamos medir neles, tá? Eita. Vamos lá? Ó, base... 14. Bom. Coletor... 13.6, tá bom? E emissor... 12.9. Assim, tá um pouco alterado, tá? Mas não tem nada desesperador, tá? Deveria tá funcionando. Até mesmo porque... Eu preciso trocar essa bateria aqui. Foi me... Me zoar a bateria bem agora. Bem no conserto dessa TV. Mas a gente pode ver que os 12 volts, em princípio, estão funcionando, tá? Então... Por que que não tá abrindo? Não sei lá. O transistor parece que tá bom, tá? Aqui do horizontal parece que tá bom. Agora a gente vai ter que começar a caçar a coisinha aí, cara. O que a gente pode ver aqui? É... Medir as tensões que estão chegando no circuito integrado do oscilador, que é esse cara aqui. Ver se ele tá sendo alimentado. E dá uma olhada aí nesse vertical aí, cara. Alimentação. Ver o oscilador dele se tá alimentado, né? Ah, o oscilador ele faz aqui, né? E é isso. O que eu vou fazer agora é isso, né? Medir a tensão no oscilador aí. Ver se o oscilador do vertical funcionando. Se não tem soldar fria aqui. Eu vou tentar abrir esse vertical e esse horizontal. Eu não sei por que. Ele estaria curto, tá? O B mais dele a gente já viu que tá legal. Claro, esse resistor aqui, enegrecido, é um suspeito. Mas tudo indica que tá bem alimentado aqui o transistor, tá? Então, vamos procurar alguma coisa nesse oscilador aí. Tem jeito, né? Pino 11 tem que ter, pelo esquema, 12 volts. Pino 11 aqui, ó. 9, 10, 11 aqui, ó. Tem que ter 12. 14. Tô um pouco alto, né? Eu acho que alguém tentou consertar essa TV. Por isso que tá essa zoeira aqui. Bom, eu fiz umas investigações aqui. Percebi também que eu acabei fazendo o mesmo caminho que o cara que tem... Eu acho que tentou arrumar essa TV e não conseguiu, tá? Ou desistiu. Porque eu cheguei em duas conclusões, tá? Basicamente, depois de fazer vários testes aqui de tensões. Eu cheguei até a trocar esse resistorzinho aqui, ó. Ele parece com o original, né? Só que ele não tem nada escrito. Não sei se ele é dessa TV mesmo, não. Tudo indica que era. E... Eu cheguei em duas conclusões, tá? Ou flyback. Ele tá ruidoso. Ou defletora. Pode ser que seja defletora também, tá? Eu tô bem desconfiado dessa defletora. Eu não sei... O pior é que eu não tenho uma defletora nem flyback pra essa TV aqui. Eu posso tentar colocar a defletora de 14. Eu acho que eu tenho uma aí. É uma das duas coisas aí, cara. Não tem jeito. Não vai ter jeito. Porque eu medi as tensões aqui, ó. O circuito integrado, tão ok, tá? Não tem nada de alarmante. Esse transistor também tá... Aparentemente tá legal. Tanto é que ele tá... Ele não tá defletindo todo ali na tela. Mas ele tá legal. Esse também tá bom. O B mais da TV. Deveria funcionar, tá? Com esse B mais que ela tem aí. Ela deveria funcionar. Aqui mais... Fiz umas medidas aqui nos transistors do vertical. Tudo legalzinho. Então, assim... Se ele tá alimentado. As tensões estão legais. Então, ou deve ser o flyback. Ou defletora, tá? Ficar fazendo mais coisa aqui. Eu até cheguei a trocar esse cara aqui. Que é do acoplamento, tá? Do vertical. Só pra tirar uma dúvida. Original esse aqui. Mas... Não deve ser ele, não. Quer dizer, a gente viu aqui. Não é ele, né? Ou não é. Ou é ele. Mais alguma coisa. Mas tudo indica que a gente tem um problema. Flyback. Defletora. Alguma coisa aqui, tá? Eu tô muito, muito, muito desconfiado dessa defletora. Porque a resistência do vertical tá muito alta, tá? Eu vou desmontar essa defletora daí. Vou ver se eu descubro alguma coisa. Você observa ali. Descubro alguma coisa, tá? É um saco desmontar a defletora. Mas vamos ter que fazer isso aí. Ou vou dar uma observada antes de desmontar. Pra ver se a gente descobre alguma coisa. Eu vou medir aqui com o osciloscópio. Consegui dar um jeito aqui. Apertei alguma coisa. Mas dá pra medir aqui? A saída do vertical no circuito integrado, ó. Uma onda de 57 volts, né? 57 hertz de 6 volts, 7 volts. Tá aí, ó. E o horizontal é aqui, ó. Aqui consegui pegar a frequência. Tá aqui a onda horizontal. 4 volts. 4 volts. Tá bom. Então a gente não tem problema no ser oscilador, tá? Não é problema aqui no circuitinho. É, turma. Então... Eu vou fazer algumas verificações de praxe ainda, tá? É... Por exemplo, medir a... Eu não medi a tensão no coletor do... Do pré ali. Mas a gente já viu ali que não tá... Não teria motivo pra ele tá ruim, né? Porque a gente tem o B mais legal. E a gente tem aqui também... A linha. Aí, turma. Ainda bem que vocês vim xingam aí quando... O conserto não tá certo. Aqui que eu resolvi fazer uma verificação de novo, né? Eu medi ali na saída. Os transistores tão amplificando legalzinho. Mas parecia que eu não tava chegando nada na defletora. Então, eu falei... Bom... Vamos investigar essa defletora de novo, né? Eu medi aqui. E percebi que... Ah... Tava intermitente, tá? Às vezes parecia que eu tava dando contato. Às vezes não. E... Então... Eu fui investigar melhor as espiras aqui, né? Pra ver se achava alguma coisa, tal. Dando uma olhada. Cês tão vendo aí alguma coisa? Claro que não. Não tem nada aqui, né? O problema é aqui. Deixa eu pôr a luz pra baixo. Eu acho que dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. Aí, ó. Tá rompido. E vem aqui. Eu não sei se é só esse. O problema é que pra fazer esse remendo aqui, cara... Não sei nem como que vai fazer isso aqui. Vou ter que desmontar tudo isso aqui. É só essa espira? Parece que é só ela. Tá bem oxidada essa... Essa defletora aqui. Esse aqui é o lado de cima. O que que eu vou fazer? Vou fazer um remendo aqui. Vou tentar não desmontar isso aqui, porque... Não sei nem se dá pra desmontar. Olha, tá enferrujado aqui. Só que é um B.O. Daqueles bem grande, tá? Ai, meu Deus. Acho que... Não sei se vai dar pra... Remendar aqui não, mano. Vamos ver o que eu vou fazer aí. Parece que achamos defeito, né? Pelo menos um deles. Vai ficar praticamente uma cirurgia aqui, cara. Não é o ideal, tá? Eu fiz um ganchinho aqui em cada uma das pontas desse aqui, do fiozinho, pra... Ele ter uma certa resistência. Mas aqui tá bem frágil. A gente pode ver, ó. Na pontinha aqui, tá bem frágil. O ideal... Era a gente desfazer uma espira. E a gente pega uma espira, desfaz, né? E aí vai ficar um fio sobrando e a gente emenda um no outro. Não tem problema, fica uma espira, menos uma, mais. Não tem problema. Mas aqui, pra gente... Eu não quero desmontar isso aqui. Porque isso aqui tá muito ferrujado. Tá muito velho. Tá muito podre, né? E... Putz, vai ser uma... A gente vai ter uma dor de cabeça... Vai arranjar uma dor de cabeça gigante. Vamos tentar fazer um método mais paliativo, né? Foi mal. Vai ter muita poeira essa TV. Tá? Mas o que a gente vai fazer agora? Vou ligar. Vou colocar ela na tomada. Vamos ligar. Vamos ver se vai funcionar, tá? Eu vou só passar uma fitinha isolante aqui, bem de leve, pra não romper. E... De repente... Ou não. Eu acho que não vou nem passar a fita isolante, não. Ou eu passo uma fita isolante por baixo e... Eu vou dar uma colada aqui, pra isso aqui não movimentar. Mas vamos testar primeiro. Vamos ligar. E não foi, hein? Deve ter mais espira rompida, será? Ou será que... Bom... Eu não medi a resistência, né? Eu podia ter medido a resistência antes. Ó, turma, não resolveu, tá? Esse remendinho aí não voltou a resistência certa. E eu também procurei, ó. Desmontei ela aqui, ó. Procurei aqui. Não achei nada ruim, tá? Por fora não tem nada ruim. Não tem... Tem uns fios aqui bem ruins, bem feios, né? Mas tem essa cola horrorosa. Péssima cola aqui. Se você for ver bem, ó. Ela tacou até o verniz, ó. A cola tacou até o verniz. Deixa eu te dar um zoomzinho aqui. Vocês vão ver. Ó. Olha. Anhaca. Essa cola tacou até o verniz, então... Não me abismaria de ter dado um curto aqui. E rompido mais coisa lá, viu? Olha isso. Tá vendo que ele tá... Meio roxo? É o verniz. Se você... Algumas partes... Ó, aqui, ó. Tá vendo o verniz levantando aqui? Ó. É o verniz. O fio tá inteiro ainda. Porcaria. Isso aqui... É... Ó. Ó o verniz aqui, ó. Soltando aqui, ó. Imagina como não deve estar o fio por aqui. Deve ter fio mais solto aqui no meio. Então, esse aqui tá condenado, cara. Não tem o que fazer aqui. O medir a resistência ali tá... Tá ruim. Você não consegue nem ver o que é fio, o que é o que aqui, ó. Então... O único jeito é trocando essa defletora, por uma que esteja em melhores condições, né? Aí. Meu Deus. Imagina, tem tudo isso aqui de cola. Então, não tem jeito não, cara. Eu não vou... Não adianta a gente ficar... A gente vai perder tempo. Vai perder tempo. Que é precioso, né? Ainda mais eu que tô com muito pouco tempo. Ó, aqui não tem, ó. Parece que foi feito de propósito. Só pra dar um... Não coloco só um pouquinho ali pra... Não, tem aqui também, ó. Mas aqui desse outro lado não... É nada, tem sim, ó. É só aqui que não tem. Então, não tem jeito não, cara. Não vou mexer nisso aqui. É perda de tempo. Não... Isso aqui não tem como recuperar isso aqui, cara. Não tem como. Tá? Então... Eu tenho... Assim, é... Se trocar defletor, eu acho que abre esse vertical. E provavelmente deve abrir até a horizontal, tá? Precisaria fazer um teste pra ter certeza, né? Mas a gente viu que tá funcionando a... Os circuitos de deflexão, de amplificação, estão funcionando. Realmente o problema aqui é... Defletor. Não vai ter o que fazer. Vamos perder essa TV. Acontece, né? A gente não consegue recuperar 100% das coisas, tá, turma? É isso, né? Infelizmente. Digam aí o que vocês acharam aí desse... Quase conserto, né? Uma pena aí não deu certo. Uma TV bonita. Mas o dono vai ficar triste, viu? Mas enfim. Diga o que vocês acharam. O que vocês acham desse tipo de situação, né? E vamos lá, né? Até a próxima. Agradeço quem ficou aí no vídeo. Não teve um final feliz, mas agradeço quem ficou. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, tá bom, turma? Valeu! Tchau. Tchau.